E olha só, a Dononete, a rainha do Carimbó Chamegado, está sendo homenageada no Festival do Pará, um evento que leva a rica cultura do nosso estado para o Rio de Janeiro. Dononete não é apenas música, né gente? Ela é sabedoria, encantaria e revolução. E no festival, ela estará na abertura da exposição Ocupação Dononete no Museu do Pontal. Esta exposição é uma forma de celebrar a obra e a trajetória dessa artista única, que recentemente teve sua obra musical declarada oficialmente Patrimônio Cultural Imaterial do Pará. A exposição é dividida em quatro eixos, território, encantarias e religiosidade, túnel e palco. Ela reúne cerca de 120 itens, incluindo fotos de acervo da família, vídeos, músicas, manuscritos originais e inéditos e é aberta ao público de graça.